A prorrogação do prazo para o novo pedido da isenção do IPVA de 2022 está publicado em Diário Oficial. Confira comigo os detalhes da publicação desta quarta-feira, 30 de novembro, aqui no Diário PCD. O que é o Diário PCD? O homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro, penteado para trás. Estou com uma camisa de gola polo, a gola azul, com listras em azul e branco. Estou aqui no estúdio do Diário PCD. Passam das 7 horas da manhã, quando nós já estamos com esta nova informação no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Nós já tínhamos divulgado desde a segunda-feira que o IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia, aquele que foi nomeado, indicado pelo governo de São Paulo para criar mais uma bagunça na busca pela isenção do IPVA para pessoa com deficiência, havia pedido, junto com a Secretaria dos Direitos da pessoa com deficiência, para que o prazo de 30 de novembro para o agendamento das perícias fosse prorrogado até 30 de dezembro. Eu lembro a você que todos aqueles que estão com o status ao consultar a placa com o renavante do seu veículo, não se vê, os status estejam como suspenso, como nada consta, você precisa se, primeiro, suspenso, você vai ter que, de qualquer forma, fazer a perícia pelo IMESC. Nada consta, você tem que tomar cuidado para ver se, realmente, você fez o pedido da isenção de 2022. Se você fez o pedido e está lá como nada conta, em análise, você vai precisar fazer o agendamento do IMESC. Só que o IMESC só tem 15 clínicas homologadas em todo o estado de São Paulo para atender um número de mais de 30 mil pessoas. O IMESC não teve força nem para começar o agendamento. Começou o agendamento, logo em seguida, já divulgaram inconsistência no sistema, já passaram para aquilo de que o sistema não lia, não tinha espaço. Isso quer dizer, uma bagunça simplesmente fenomenal. A bagunça que está sendo feita pelo IMESC é fenomenal. E eles, na última segunda-feira, em pleno jogo do Brasil, divulgaram uma nota dizendo que eles haviam pedido a prorrogação do prazo para as perícias. E aí o que acontece? Nós temos a publicação no Diário Oficial. Isso, publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira. Eu vou contar para vocês o que é que está publicado. Antes peço para você acompanhar comigo as imagens da Paula Ferrari trazendo a informação sobre a MUVI, solução e mobilidade. Eu volto em 10 segundos. Pô, pequeno pônei, vem cá. Está precisando trocar de cadeira? A cadeira já está um cacareco? Pois é. Vou te contar uma coisa. Para você ficar bem sentado, a cadeira tem que ser feita sob medida. Tem que respeitar o seu corpo, o seu tamanho, tem que ser de acordo com as suas necessidades, dar conta do que você faz no dia a dia e também ter a sua cara, respeitando o seu estilo e tudo mais, né? Pois é. Mas, para prescrever essa cadeira, você precisa de um bom profissional. Uma galera que saiba o que está fazendo. Então, anota aí. Você está precisando trocar de cadeira? Corre para a MUVI. Lá, eles têm um time bacana, super treinado, profissionais qualificados para prescrever a melhor cadeira para você. Sem surpresa e sem erro. Vou deixar o telefone, o contato da galera aqui. E você precisou? Corre para a MUVI. Um abraço para a Paulinha Ferrari, um abraço, Paulinha, um abraço a todos da MUVI Solução e Mobilidade. O telefone da MUVI está no nosso site, é só você acessar e conversar com a equipe, você de qualquer parte do Brasil, para acessar os produtos oferecidos pela MUVI Solução e Mobilidade. Mas vamos lá, chega de conversa fiada, publicação no Diário Oficial desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Está aqui a publicação, são um pouco mais de 7 horas da manhã, quando o Fábio Azevedo, da Comissão 48, às 5 e 10, já tinha compartilhado conosco a publicação. A resolução Secretaria SFP 75, de 29 de novembro. O que é que diz esta resolução? Ela altera a resolução anterior, né? E o que é que diz, e o que é que passa a ficar valendo a partir de agora? Passam a vigorar com a redação que se segue a resolução anterior. O que diz isso? O pedido de que trata o caput deverá ser protocolado até 30 de dezembro. O pedido de que trata o caput deverá ser protocolado até 30 de dezembro. Não sendo protocolado novo pedido de concessão da isenção no prazo indicado, o pagamento do imposto relativo ao exercício de 2022 deverá ser efetuado até o dia 31 de janeiro sob pena de exigência de acréscimos moratórios e juros. Então, está bem claro, você não pediu ainda a isenção de 2022? Se você não fez o pedido, você tem que fazer esse pedido até o dia 30 de dezembro. Só que você faz o pedido, mas você tem que fazer o agendamento da perícia. E é esse agendamento que venceria agora 30 de novembro e está prorrogado para 30 de dezembro. Então, você tem que fazer duas coisas. Se você não fez o pedido, você tem que ir no site da Secretaria da Fazenda, fazer o pedido. Depois de feito o pedido, depois de ter o seu processo de pedido de isenção, você vai ao site do Inmesc e aí você agenda a perícia no site do Inmesc. O prazo está prorrogado, mas você precisa fazer esse procedimento. Se o seu pedido já está no CVEI e consta como suspenso, nada consta em análise fiscal, você tem que agendar a perícia no Inmesc. Não tem como agendar. Não existem datas, não consigo agendar, não há tento, não consigo. Sempre dissemos, vá à ouvidoria do Inmesc, registre a sua reclamação de que você não está conseguindo, que você não tem uma clínica próxima a você, que você não tem condições de andar 200 quilômetros para fazer uma perícia, registre a sua reclamação, ok? Outra coisa, você que está com agendamento, já fez o agendamento, já está com o agendamento feito pelo Inmesc, vá ao site da Secretaria da Fazenda, lá no Fale Conosco, escreva para eles dizendo o seguinte, olha, fiz a minha parte, segue o agendamento que fiz lá no Inmesc para a minha perícia. estou informando porque isso é regra para a concessão da minha isenção, porque a minha preocupação, repito mais uma vez, é você fazer o agendamento e o Inmesc não comunicar à Secretaria da Fazenda que você fez o agendamento. Se não houver essa comunicação, você fica como devedor de uma das exigências do governo do Estado. Então, são situações distintas, uma é uma reclamação no site do Inmesc, se você não está conseguindo agendar a perícia, e outra você ir no Fale Conosco, da Secretaria da Fazenda, informando o seu agendamento, está certo? Mas enfim, prazo prorrogado até 30 de dezembro de 2022, é um prazo que poderia já ter existido lá atrás, mas eles preferiram torturar até o último dia. A resolução só foi publicada no último dia, isso quer dizer, deixaram as pessoas sofrerem até o último momento para publicar essa resolução da Secretaria da Fazenda, que altera a data do novo pedido da concessão da isenção do IPVA de 2022. No decorrer do dia, vamos acompanhar outras informações, e assim que obtivermos, voltaremos a falar com você aqui no YouTube, no Facebook, levando a notícia e a informação a todos vocês. Muitíssimo obrigado, uma iluminada quarta-feira a todos vocês, se possível, deixe o like, compartilhe essa informação, notícias também no nosso site, é só você conferir. Muito obrigado, valeu gente, tchau, seguimos em frente. Legenda Adriana Zanotto